Você já foi criticado pela sua atuação, eu queria saber como que é pra você fazer uma novela que é sucesso de público, é tipo um tapa na cara da crítica, porque foi uma moça, tipo, pá querida, você falou, né, então, é sucesso ou não. A crítica gostou muito de Dez Mandamentos, né, embarcou na... É menos uma, né, do jornal O Globo, que se diz crítica, mas que faz umas críticas muito rasas, e eu acho isso um absurdo, eu acho isso um desrespeito, eu acho isso um desserviço, inclusive, eu não sei como tem credibilidade uma coluna dessa, porque você vê total parcialidade, ela no caso dos Dez Mandamentos foi me dar uma nota zero depois de oito meses de novela, Ela já tava como rei, como faraó há uns quatro meses, e ela foi dizer que eu tava caricato, então, assim, foi total, como é que eu vou te dizer, recalque mesmo. Pegou um pedaço da novela e analisou sem ver o todo. É, sem ver o todo, e no momento que a gente tava dando dez pontos de vantagem na frente do principal produto da casa, da Rede Globo, do Jornal Nacional e da novela das nove, então, assim, ela me usou de bode expiatório, então, acho que o tapa na cara veio depois, quando eu dei uma resposta elegantérrima no meu Instagram pra ela, Inclusive, é, é, não sei qual foi o poeta que eu coloquei lá na época, mas, enfim, é, você tem que lidar com isso, você tem que pensar que aquela crítica ali ganha metade do que você ganha, fica trancada numa, numa redação horrível, entendeu? Entendeu? Sei lá, de fato, eu não ligo. Eu só respondi a essa crítica em especial porque eu achei um absurdo pra mostrar que eu não sou moleque, não sou babaca, e que eu sempre caguei, literalmente, desculpa a palavra, pras críticas dela, mas essa eu fiz questão de responder. E a Patrícia Cogutti, você leva isso em consideração? Ela é mulher do Alicâmio, né? Sim, mas... Que é o que comanda o Jornal Nacional ali, né? Sim, mas ela tem que, exatamente, mas ela tem que saber que não tem moleque aqui, né? As pessoas não são babacas, entendeu? Ela já me deu muito zero e eu nunca liguei pra isso, ela já me deu um ou outro 10 também, mas eu acho que, assim como eu acho que ela não tem critério pra dar nota 10, nota zero, ela não tem critério pra dar nota 10, então nem o 10 dela nunca me, nunca me vangloriou, nunca me vangloriei com isso. Agora, esse zero eu me senti, eu achei que ela foi ridícula, eu acho que ela foi ridícula, de fato, acho que não tem outra palavra pra dizer.